É isso aí pessoal, é a Rádio Monte Camel, Gustavo Lima, Desejo Mortal, ao vivo. Fecha os olhos, tiro a roupa, só sua boca, tenho mel que acalma. Meu desejo, que me leva, até o céu, surreal, que bom demais, pena que toda vez, a gente faz amor, e eu me sinto mal. Que bom demais, eu me sinto mal. Que bom demais, eu me sinto mal.